Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma forte massa polar se espalhou pela região sul do Brasil e vai manter as temperaturas baixas nesta terça-feira. O ciclone aço tropical está no oceano e os seus ventos deixam o mar agitado por todo o litoral da região sul. A umidade continua elevada entre a região de Florianópolis e o litoral norte gaúcho, mas a previsão é de chuva fraca. Em todo o leste do Paraná, Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul acontecem algumas aberturas de sol, mas vai fazer frio o dia todo. Pelo interior da região sul, o dia começa com muito nevoeiro, o sol aparece mais forte, mas não esquenta. A mínima prevista é de 8 graus em Porto Alegre, 5 em Curitiba, onde a máxima não vai passar dos 13 graus. Máxima de apenas 17 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.